Pessoal, General Girão falando, estamos aqui com a Carla Zambelli e o deputado Sanderson discutindo segurança das eleições. É isso? É isso mesmo? E ontem o que aconteceu? A urna foi inviolada, o sistema da Câmara foi violado, mas a urna é o que? A urna é inviolável, imbrochável, imorrível, incomível, insolúvel, inquestionável, querem nos transformar em imbecis. Eles, né? Eles acham que nós somos imbecis. É, mas nós estamos muito atentos, não vamos permitir qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de alinjamento à democracia e por isso estamos aqui com a Carla Zambelli, General Girão e todos os deputados e próprios de Bolsonaro trabalhando. As suas jornadas estão fazendo a sua jornada, né? Agora, nós queremos que os partidos também façam. E viemos conversar com o Péle sobre isso, mais novidades a seguir. Aguardem.